E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, vamos começar na correria galera Porque tem muitos zumbis aqui perto Beleza, bora, 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 bora Bora galera, a gente tá aqui com mais um vídeo de Minecraft Apocalipse galera E eu, e eu, vocês falaram de términos Eu chegaria, estamos galera Cidade, é exatamente onde estamos galera Estamos na cidade Beleza, vamos dar uma exploradinha aqui perto, rapidinho Pera, o que tem aqui nesse mapa? Sempre bom o mapa do local Beleza, peguei o mapa, peguei o mapa É sempre bom o mapa de onde nós estamos E beleza, calma, calma, calma Eu quero pelo menos Nossa, trigo, trigo, vai ter pão